Fala pessoal, beleza? Quem fala aqui é o Gameplays e semindos a mais um vídeo. Bom galera, estamos de volta aqui com a nossa série de Monstros S.A. galera. E seguinte, eu estou refazendo essa série porque ela ficou muito tempo parada e mofada. E por que não galera? Vamos voltar, vamos terminar essa série porque eu não quero deixar nada pra trás nesse canal, né? E eu quero começar a trazer de volta os jogos antigos do canal. Então, eu acho muito importante começar a trazer. Eu vou de Mike aqui. Eu não vou tentar fazer igual os vídeos que eu fazia, tipo, pegar os mesmos personagens nas mesmas fases. Mas eu vou tentar jogar diferente, né? Apesar de eu usar o Mike, né? É que eu acredito que ele, nessa fase de tutorial aqui, é melhor, né? Pra jogar. Pulei aqui. Enfim, tá em português de Portugal. Infelizmente, né? Eu queria que tivesse português do Brasil. Eu ia falar português da... Da França. Não, não. Não existe português na França. Enfim, né? Pode até existir algum português que mora na França, mas vocês entenderam. Vamos pular isso aqui. Enfim, o jogo é muito bonito pra época, cara. Muito bonito mesmo. Só o gráfico do chão, que é meio bugado e tal, mas... O personagem tá bem feitinho, velho. A iluminação do jogo também tá bem feita. Aí ele não quer agarrar, sério, velho. Agora agarrou. Boa. Não sei por que que é meio bugado isso aí, velho. Beleza. Vamos lá, Mike. Mano. Show de bola. Nostalgia pura, velho. Beleza. Vou fazer o seguinte. Eu vou primeiro quebrar essas aqui. Depois... Ó, foi boa. Quebrei rapidamente, hein. Speedrunners. Quase que eu quebro isso aqui. Boa. Quebrei. Agora aqui vai ter uma. Aqui vai ter outra. Essa aqui. Quebrou essa aqui. E essa aqui. Beleza. Easy, boy. Muito fácil. Beleza. Vamos, 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 Mike. Vamos. Speedrun, cara. Speedrun. Speedrun. Beleza. Mano, o que é chato é essa mulher falando, né? Explicando pra gente as coisas, sendo que eu já sei. Cala a boca. Entendi. Entendi. Podia dar duas cada, né, velho? É só dar uma só. Beleza. Agora... Beleza. Agora nosso... Cala a boca, mulher. Tem que quebrar essas caixas aqui. Podia quebrar outra. Vou ver se eu consigo fazer isso aqui. É, não chega, né? Não consegue, né, mas é isso. Ah, mano. É porque, tipo, a dimensão é muito estranha esse 3D aqui, velho. Porque eu achei que dava pra pular em uma e depois pular na outra. Ia poupar muito tempo. Talvez até dê pra fazer isso, mas a câmera fica trolando. Beleza. Vamos pular isso aqui. Vamos seguir, pegar tudo aqui. As coisas. Beleza. Eu usei esse ataque aqui, galera. Porque... É mais fácil, né, pra pegar as coisas também. Vamos lá, Mike. E eu acho que eu vou estar fazendo, galera. Tá bom, já entendi. Aqui na frente tá um nerd. Eu vou estar fazendo, tipo, várias séries, mano. Várias séries mesmo aqui no canal. Os bracinhos dele finos pra caramba, mano. Parece um pé de galinha. Eu vou estar fazendo umas séries aqui no canal, galera. De Playstation 1. Que raiva quando eu ativo isso aí, mano. De Playstation 1, principalmente. Nossa, não tem como desabilitar isso aqui. Sério, deixa eu ver no menu. Deixa eu ver se dá pra desativar. Não dá. Beleza. Fazer o quê, né? Vamos assustar. Tá apertando bolinha, né? Não tá indo. Toma. Bodybuilder, rapaz. Beleza. Beleza. Meu Deus, mano. Por que tem que sempre ter essa transiçãozinha, velho? Da porta. Nossa, bugou a cara dele. Vocês viram, velho? Beleza, vou pegar tudo isso aqui. Vou pegar logo isso aqui tudo. Beleza. Foi boa. Ah, mano. Quase que eu consegui. Direto. Acho que eu já vou pegar essa menina aqui. Tá perto. Vai. Vai. Mano, é incrível como que... Eu assisti esses dias Monstros S.A. E como que um filme antigo pode parecer tão novo, mano. Eu assisti, acho que foi na Disney ou foi na Fox. Não lembro. Canal que eu assisti. Mas, mano. É muito atual, velho. Muito atual mesmo. Ah, blá, 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 blá. Bugha, buga, buga, buga. Vai. Ah, um, ah, um, ah. Ah. Beleza. Tá faltando um ainda. Essa miserinha aqui. Ah. Tem que ficar apertando, mano. É da hora, tá ligado? Só que, tipo... Não muda a sequência, mano. Eu acho que o primeiro jogo a ter sequência foi esse aqui, né? E o God of War a gente achando que tinha revolucionado. Beleza. Tá, mano. Já entendi. Incrível. Beleza. Beleza. Pegar todos os troféus. Todas as medalhas. Entendi, mulher. Cala a boca. Charar a boca. Pegar aqui. Aqui, pegar aqui. Beleza. Pegar aqui. Pegar aqui. E... Oh, acerrei a caixa. Acertei. Boa. Acabou? Tem mais uma caixa. Ah, tinha uma aqui atrás. Não é mal pra quem tem um olho. Mano, essa dublagem é muito boa, velho. Beleza. 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 A caixa spawnou aqui. Mano, muito da hora, velho. Até a... Como é que diz? Mas a trilha sonora desse jogo é muito bem feita, mano. Beleza. Quero pegar o primeiro vermelho aqui. Beleza. Peguei. Tem mais coisa pra cá? Não. E essa câmera fixa aqui, mano? Deu bem. Olha que a menininha. Mano, é muito chato essa menininha. Beleza. Mostrar ela já. Aproveitar. Buga, 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 buga. Beleza. Tá faltando apenas uma. Uma criança. Ah, não. Duas crianças. Um, 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 um. Ah, blá, 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 blá. Bugue, 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 bugue. Bugue, 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 bugue. Já pode me chamar aí, ô... Como é que fala? Esqueci o nome do dublador. Do Goku, cara. Esqueci. Ai, caramba. Já pode me chamar pra fazer uma dublagem aí. De algum filme, de algum desenho. Esse Michael Zowski aqui não sobe, velho. Vai, meu filho. Sobe essa jaranga. Vamos lá. Au, 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 au. Bugue, 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 bugue. Ah, blá, 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 blá. Blá, 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 blá. Ah, uau, au, au, au. Muau. Beleza, conseguimos a nossa medalha de ouro aqui, né? Bonitona. Cala a boca, sua velha. Fica quieta. Nossa, de novo. Ué, R2 faz o quê? R2 muda a câmera, cara. Não sabia. L2 e R2 mudam a câmera. Aí sim, hein. Não sabia que dava pra mudar a câmera. Sei que era... Caramba, tem uns idiotas na rua gritando. Vamos pular esse aqui de cima aqui, velho. Beleza, galera. Mano, não sabia. Sinceramente, não sabia que o R2 mudava a câmera, a direção da câmera. Agora sim, vai ser muito melhor a jogatina. Enfim, galera. Esse aqui foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou estar voltando com a série de Monstros S.A. Então, conto com o apoio de vocês aí no like, no comentário. E compartilhando também esse vídeo. E caso você seja novo no canal, não conhece o canal aqui, se inscreva, ativa o sininho, porque tem muito vídeo bacana mesmo. Toda segunda e sexta-feira tem vídeo aqui no canal. Então, fiquem ligados a isso. Ativa o sininho aí pra você não perder nenhum vídeo aqui no canal. Eu vou indo nessa. Valeu, falou, aquele abraço e tchau!